Boa tarde! Dizem que a vida é para quem sabe viver, mas ninguém nasce pronto. A vida é para quem é corajoso o suficiente para se arriscar e humilde o bastante para aprender. Deixe o sol iluminar a sua tarde e o amor aquecer o seu coração. Aproveite muito e não se esqueça de agradecer por mais este dia. Tenha uma boa tarde, linda tarde a todos vocês, meus amigos do canal Jaque na Cozinha.